Menor C3 de Dona Inês, Paraíba Me traz outra garrafa E me deixa aqui Que eu vou acordar e beber de novo Mas solte o meu cavalo Eu não quero que ele veja O Bob Léo com cara de choro São duas da manhã E feito um besta Mandei mensagem e apaguei Mas agora eu vou no mar E última tentativa Eu vou pedir pela última vez Volta por favor Dona perdido amor Volta por favor Dona Puxa que com a bateria Me traz outra garrafa E me deixa aqui Que eu vou acordar e beber de novo Mas solte o meu cavalo Eu não quero que ele veja O seu vaqueiro com cara de choro São duas da manhã São duas da manhã E feito um beija Mandei mensagem e apaguei E agora eu vou no áudio E agora eu vou no áudio E última tentativa Eu vou pedir pela última vez Volta por favor Volta por favor Dona perdido amor Volta por favor Dona perdido amor Você é pavilhão Tchê, tchê, tchê Volta, por favor Torna a bebida, amor Eita pressão, compadre velho Menor C10 Mais uma desse gordinho aqui, papá Presta atenção que essa aqui vai dominar o mundo Em nome de Deus, ouvir todo mundo cantando ela Meu parceiro é de Milson Da RX1 Produção Escuta essa aí, papai Vem comigo assim Já tô sabendo que não tá tão feliz vivendo na cidade Porque continua aí sofrendo se no peito tem saudade Se quiser voltar, você vai ver o que é ser feliz Tá tudo igualzinho como você deixou Tá do jeito que a gente quis A casinha velha tá do mesmo jeito Mas dentro do peito ainda tem amor Que é felicidade Volta da cidade Vem morar de novo No interior A casinha velha tá do mesmo jeito Mas dentro do peito ainda tem amor Que é felicidade Volta da cidade Vem morar de novo No interior No interior A casinha velha tá do mesmo jeito Você vai ver o que é ser feliz Que é felicidade Volta da cidade Volta da cidade Vem morar de novo No interior Vaquerista Meu parceiro Roginho do Estúdio Sete Se vive em Vídeo Saba Vaquerista Menor C10 Menor C10 Alô pra mim Chegou o doutor Alô pra mim Chegou o doutor Falou pra mim Chegou o doutor Sou conhecido Como filho de papais Os baixos da milícia Alô, legal C10 O rei das exclusividade Foi o meu pai Que me fez assim Desmatelar de rapariguerim A minha fama Agora aumentou Sou conhecido Como Riana Cantou Foi o meu pai Que me fez assim Desmatelar de rapariguerim A minha fama Agora aumentou Sou conhecido Como Riana Cantou Aonde eu chego É só a sede O noite e dia No meio da putarinha O doutorzinho Me estourou Nudo arrumado Só com as palpes Do meu lado Sou raqueira famado Onde eu chego Tem alô Alô pra mim Chegou o doutor Alô pra mim Chegou o doutor Alô pra mim Chegou o doutor Sou conhecido Como filho de papais Foi o meu pai Que me fez assim Desmatelar de rapariguerim Com a minha fama Agora aumentou Sou conhecido Como Riana Cantou Foi o meu pai Que me fez assim Desmatelar de rapariguerim Com a minha fama Agora aumentou Sou conhecido Como Riana Cantou Onde eu chego É só a sede O noite e dia No meio da putarinha O doutorzinho Me estourou Nudo arrumado Só com as palpes Do meu lado Sou raqueira famado Onde eu chego Tem alô Alô pra mim Chegou o doutor Alô pra mim Chegou o doutor Alô pra mim Chegou o doutor Sou conhecido Como filho de papais Alô pra mim Chegou o doutor Alô pra mim Chegou o doutor Alô pra mim Chegou o doutor Sou conhecido Como filho de papais A graça, caranguejo O grupo cordão O avanço é show Foi o paredão Do da vida mídia Quando visou E tem o amor Olha o caminhão Terebroso Carreiro de ouro O mar do paredão Tamo junto Mendoza 3 Atenção os vaqueiros do Brasil Os vaqueiros do Brasil Eu acho que não Vão pra segurar a dor De coração Eu acho que não Trunquei tudo que eu amava Pra lhe dar atenção Eu chamei o doutor Eu chamei o doutor De nome dourado Que a vida ligada O que esse é pra mim Deixei meu calado O tempo é um trojão Alô doutor Machado Leibão Eu acho que não Não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se compra a vida desse jeito Vai, Zé, vai, Zé, vai Saudade, vai Saudade da fazenda Rodão de viola Meu padre espolha Amigos, aqui Saudade da minha Antiga viola E do bociciano Que vai para mim Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Galera do Bar do Gaúcho Lá em Pedro Alina Alô, Matheus Alô, Rosário Vai, Zé, vai, Zé, vai, Zé, vai Estilizado, Zé, vai, Zé, vai Deixei meu cachorro De não morar Que a vida ligada O que eu tô também Deixei meu carro Onde ele é um trovão Minhas foram, meu laço Meu velho irmão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não conceito, não Saudade da fazenda Rodão de viola Do meu pai Explora dos amigos Saúde da garaninha Antiga viola E do bociciano Que vai para mim Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Eu acho que não Eu não aceito, não Rafael de Lima Ultra promoções Isso aí Alô, vovão Júlio vovão Para o velho por fim É na pegada do milhão Fábio simbolista Alô, Júlio vovão A do grupo de risco também Alô, casa do meu marão Alô, Júlio vovão Alô, Júlio vovão Menos e dez Filho do mato Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou loutor Tô bom engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavaleiro Ela escurou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogateiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Bora, Rony Saldi Júlio Galinha Júlio Chopin O coite da galera Tentei o feste Me ajude, papai Pensando bem, meio bem A gente não tem nada a ver Você precisa Trazando a beleza Eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta O que eu vou te dizer Eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minha voz é grossa Eu não sou loutor Tô bom dinheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavaleiro Ela escurou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogateiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Ela escurou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogateiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Porra pra fara E não vai no sujeira Respeita a partida do nó Essa é pra tocar na montana da geladeira Bora deixar a geladeira Diego Vem que da geladeira Estourar também É rico de verdade Jota Galos Enfiração Bora menor c10 Que Dom Inês estourar É rico de verdade Pensando bem Meu bem A gente não Tem nada a ver Menor c10 Cê tá cedo da cordinha Fazendo forró de cabo a mais Cê tá vaqueiro É uma levanta a poeira E tomar pitú Pegada vaqueiro Sou um cavalo Desprezado do patrão Meu coxu não tem ração Nem água para beber Relígio por causa de uma coceira Meu pelo só tem poeira De mim ninguém quer saber Dedicar essa música Meu pai O velho nasce É do meu Ceará Rio Nú Era capa de revista Fui campeão nas pistas Das corridas de morão Ganhei Troféu de prata e ouro Correndo atrás de cru Fei medalha Meu padrão A embalança com a alma Da boi que a equipe de vaca Gata que essa pressa Travi Depois de velho Soltado atrás da grancela Venderam a minha cela Meus arreios Estão quebrados Fiquei cego Nem posso dar uma carreira Nem depois das capoeiras Pra correr atrás de gato Um dia tava gemendo de dor Meu dono era doutor Nem um remédio me deu Na hora a minha dor aumentava Eu de desmoço Chorava Ele nem me socorreria Meu raquete Oh meu padrão Sei que agora eu vou morrer Zurubu não me comer Nem me rasgar Do filiscão Não jogue minha carcaça no pasto Nas terras Que eu fiz meu raio Pra secar esse mar do jão Não jogue minha carcaça no pasto Nas terras Que eu fiz meu raio Pra secar esse mar do jão Chorraquê A ceraria de produção Menor C10 Me diz o que fazer Se a saudade não apaga Com cachaça Não deleta a dor Não bloqueia lágrimas E pra curar amor Não tem remédio Passi de agora Não pegaram Não ganhou Mas de papai Ele fará Chorra Meu padrão Já passou da minha noite Ainda Minhas vemas Eu não sei o que rir De errar Pra você sair Sem a minha vida Sem você Eu me agado Minha vida Entre um aplauso E eu não vou me agavar Nessa saudade do meu tempo Tenho que passar É como o coração Continuar a beber Não substitui a falta de você Me diz o que fazer Se a saudade não apaga Com cachaça Me diz o que fazer André É uma cultura de velho É uma cultura de velho Lembrando da palma Arrancha É diferente É diferente É diferente Caio, voce Bora Essa é boa Essa é velha Dica assim, ó E já passou da meia noite Ainda tô no bar Bora, Sandrinha Viaje-se comendo Parceiro, cabecinha Viaje-se comendo Essa é bolo e porró É diferente Sem você Eu me acabo Na bebida Na bebida Entre uma dose E outra Vou me agavar Essa saudade No meu peito Que não quer passar Aperto o burro Continua a beber Não substitui a falta De você Me diz o que fazer Se a saudade Não apaga Com cachaça Não deleta Não bloqueia Mas pra curar Amor Não tem remédio Não faz mais Me diz o que fazer Não deleta Bora, Sandrinha Alô, Gilmar Locutor Merguinho Locutor Tiago Locutor É diferente, né? Menócio Bez Não dá Quanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Fico na esperança De você brigar Tô louco de saudade Eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Sei que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo Viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando Tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo E corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Vem, dê mais uma chance Pra eu te provar Vem, dê mais uma chance Eu vou me acabar Vem, dê mais uma chance Eu vou me acabar Vem, dê mais uma chance Pra que entrar comigo Tô louco de saudade Por que você não larga Porque você não larga tudo E corre pra mim Que dessa vez eu sei que vamos ser felizes Vem, dê mais uma chance Pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Tamo junto, meu parceiro Francisco Acordeon Essa música é Brasil, viu? Obrigado, Vitor Fernandes Meu parceiro Tamo junto e misturado Em nome de top Eventos e produções É diferente dos iguais Mendoza e Bez Vida de um vaqueiro Não é fácil Mas tem um pré-fácil Que é amar você Vaqueirinha desenrolada Eu fiz essa doada Pra você beber E o jeito que derruba Pois no chão Deixa os vaqueiros Eu posso ser maduro Posso não ter nada Mas tu vai virar Ela é a minha pegada E eu a cois de uma água Pôr o boi no chão Vou ter que aprender A derrubar o teu coração Eu posso ser maduro Posso não ter nada Mas tu vai virar Ela é a minha pegada E eu a cois de uma água Pôr o boi no chão Vou ter que aprender A derrubar o teu coração Do jeito que derruba Pois no chão Deixa os vaqueiros Arriados E no piseiro Do meu coração Eu percebi Que estou apaixonado Eu posso ser maduro Posso não ter nada Mas tu vai virar Ela é a minha pegada E eu a cois de uma água Pôr o boi no chão Vou ter que aprender A derrubar o teu coração Eu posso ser maduro Posso não ter nada Mas tu vai virar Ela é a minha pegada E eu a cois de uma água Pôr o boi no chão Vou ter que aprender A derrubar o teu coração Menos e vermelho Menos e vermelho Menos e vermelho Essa música é dedicada A todos os vaqueiros Do meu Brasil Meu povo guerreiro Meu vaqueiro trabalhador Respeita o peão Moço Escute essa canção Na boca de um peão Que nunca teve estudo Preste atenção Minha vida foi ligada A Deus peço obrigado Com dores na coluna E os dedos quebrados Já estou ficando velho Não aguento a luta não E hoje só me resta A recordação Não Não Respeita o peão O gado e o boiadeiro Respeita a profissão Do nordeste brasileiro Respeita meu cavalo Nasci pra ser vaqueiro Respeita a boniteza Da filha do fazendeiro Respeita o peão O gado e o boiadeiro Respeita a profissão Do nordeste brasileiro Respeita meu cavalo Nasci pra ser vaqueiro Respeita a boniteza Da filha do fazendeiro Isso é mais uma composição Do Babilhão Mercadoria Para vaqueiro Vamos pras cabeças Sendo aqui Ainda tem guardado Minha luva de touro A sela a gemiro Comprada A isaia escuro O rabo do tatu A tricha amolada A brilha do cavalo Que eu ganhei As vaquejadas A foto da moreno Meu primeiro amor Que é filha do patrão Que é meu sobro Sim, sim, sim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Respeita o peão O gado e o boiadeiro Respeita a profissão Do nordeste brasileiro Respeita meu cavalo Nasci pra ser vaqueiro Respeita a boniteza Da filha do fazendeiro Respeita o peão O gado e o boiadeiro Respeita a profissão Do nordeste brasileiro Respeita meu cavalo Também o caminhoneiro Respeita a bonita e desanda filhando Fazendo bem Meus vaqueiros fenéticos Alô Tiago Nóbrega, alô Renan Nóbrega Galera da Lua Promoções Alô Pudão do Recife Meu parceiro Fábio Cibolinha Alô Chino Maria Se a facadinha fenética Da vaquejada Seu dedinho Alô Cuxali Mendoce 3 Isso é Guilherme Tantas O sanfoneiro da galera Quem tá com saudade Do forró e da vaquejada Diz assim Eu tô com saudade De uma vaquejada Eu tô com saudade Do meu caminhão E da minha boiada Eu tô com saudade Do forró Das vaquejadas E da mulherada Do meu Brasil Tô nem vendo Deus sabe o que faz Mas eu não sei o que fazer Faz tempo que eu não sei O que é correr Até o meu cavalo Já está chorando Sem derruba Boi Eu tô me acabando Deus sabe o que faz Mas eu não sei o que fazer Faz tempo que eu não sei O que é correr Até o meu cavalo Já está chorando Sem derruba apoio eu tô me acabando Tô com saudade do cheiro do mato De passar a tropa ao entardecer Tô com saudade das cavalgadas E de uma morena pra me aquecer Eu tô com saudade de uma vaquejada Eu tô com saudade do meu caminhão e da minha boiada Eu tô com saudade de uma vaquejada Eu tô com saudade do meu caminhão e da minha boiada E pra cantar comigo ninguém melhor do que ele É de vaqueiro, vaqueiro da sanfona Deixa comigo meu ódio que leva em estrada se aqui é diferente Deus sabe o que faz, mas eu não sei o que fazer Fox Pente, eu não sei o que é correr Até o meu cavalo já está chorando Sem derruba apoio eu tô me acabando Deus sabe o que faz, mas eu não sei o que fazer Fox Pente, eu não sei o que é correr Até o meu cavalo já está chorando Sem derruba apoio eu tô me acabando Tô com saudade do cheiro do mato De passar a tropa ao entardecer Tô com saudade das cavalgadas E de uma morena pra me aquecer Tô com saudade de uma vaquejada Tô com saudade do meu caminhão e da minha boiada Tô com saudade de uma vaquejada Eu tô com saudade do meu caminhão e da minha boiada Oi, ei, eu vou e vim dar de gado Valeu, é de vaqueiro! Já, já, nós volta a tocar sorra e vaquejada no meio do mundo Alô, meu loja! Menor C3 de Dona Inês, Paraíba Chama! Eu falei forró! Ei, pode vir, vem sem medo Que hoje vai dar bom Já chamei a galera, já liguei o som Se vi jantar gelada e as filhinhas tão no grau Se eu tô com vaqueiro, ninguém vai passar mal É cachaça e paredão, é cachaça e paredão As novinhas de biquíni balançando o rabetão É cachaça e paredão, é cachaça e paredão As novinhas de biquíni balançando o rabetão No sítio do vaqueiro Tá todo mundo doido, tá todo mundo bem No sítio do vaqueiro Tá todo mundo doido, olha, tá todo mundo bem No sítio do vaqueiro Tá todo mundo doido, tá todo mundo bem No sítio do vaqueiro, tá todo mundo doido Olha, tá todo mundo bem Ei, pode vir, vem sem medo E hoje vai dar bom Já chamei a galera e já liguei o som A cerveja tá gelada e a cevinha chão no grau No sítio do vaqueiro, ninguém vai passar mal É cachaça e paredão, é cachaça e paredão As novinhas de biquíni balançando o rabetão No sítio do vaqueiro, tá todo mundo doido No sítio do vaqueiro, tá todo mundo doido Olha, tá todo mundo doido Ei, não me frego ali, eu fico bom cortinho Isso é bom, hein? Show Patrão Brasil, pressão Menos e três O som dos caras Sozinho Na fazenda Por onde eu ando Eu só vejo ela Até meu cavalo Sente saudade Dos galopes Que eu tava com ela E ela sumiu Fugiu Com um fazendeiro Que lhe carregou E hoje eu vivo Tão sofrido Sem ter notícia Do meu amor Tô sofrendo Tá doendo Que tudido Do amor É castigo Não faz isso comigo Volta logo Por favor Por favor Na fazenda Me carregou E hoje eu vivo Tão sofrido Tão sofrido Tão sofrido Tão sofrido Tão sofrido E hoje eu vivo Tão sofrido Tão sofrido Mas vem, toda tia ouvindo Vai me consumindo Eu tenho que tomar uma dose também E nem vem No outro dia se desculpa por mensagem É culpa da bebida, tá de sacanagem Admitem que a bebida é nossa desculpa O Rio Tão de Parra é machucar E já que me ligou e não vou aguentar Meu coração tá querendo falar Então fecha os olhos E pensa numa coisa que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Você não me esqueceu Que não me esqueceu Que o amor da sua vida sou eu Sucesso meu irmãozinho de raquete Alô meu Lorde Um dia se desculpa por mensagem É culpa da bebida, tá de sacanagem Mas admito que a bebida O Rio Tão de Parra é machucar E já que me ligou e não vou aguentar Meu coração tá querendo falar Então fecha os olhos E pensa numa coisa que não seja eu Que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Fala pra todo mundo que você não me esqueceu Que não me esqueceu Que o amor da sua vida sou eu Meu parceiro Diego de Ivete São restaurante tamo junto São restaurante Santo Antônio Meu parceiro Rony aí Nova Cruz vem comigo Rony aí na Nova Cruz Ei da Nova Cruz Vamos lá maior aí Rony aí Aproveitar que nós tá aqui na vista de uma fazenda boa E vamos duro Eu sou muito feliz por ser vaqueiro Me criei no sertão pegando o galho Com simples olhar de uma pequena Eu fiquei para sempre apaixonado Eu pensava que fosse brincadeira Numa noite tão linda de fogueira Sem querer segurei na sua mão Se eu contar a mora ainda não acredita Que essa jovem tão linda e tão bonita É a filha mais nova do padrão Se eu contar a mora ainda não acredita Que essa jovem tão linda e tão bonita É a filha mais nova do padrão Todo fim de semana tem forró Eu termino mais cedo o meu trabalho Eu dou comida ao cavalo e prendo o gado Eu guarda-selo o givão e o chucalho Num horário marcado pra nós dois Ela chega primeiro e eu depois E o encontro da gente é no salão Uma coisa que o mundo tem muito hoje Invejosos cochicham sem descanso Comentando na festa que eu só danço Com a filha mais nova do padrão O seu pai descobriu nosso namoro Mas quem é pobre com rico nunca bole Ainda bem que na minha profissão Eu não conheço um vaqueiro pra ser mole Decidi me afalar com o pai dela Eu pedi para me casar com ela Mas o velho zangado disse não Me colocou da fazenda para fora Desta vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do padrão Me botou da fazenda para fora Desta vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do padrão Quando eu era menino Vim no céu um pedacinho A fazenda Santo Antônio Do meu velho tio pediu Felicidade infinita Era a joia mais bonita Do município de Altim A casa severa e grande A casa severa e grande Uma casinha Uma casa de farinha Pra se fazer farinha Teu pedim não vive mais Nem te amar Nem te amar Nem te amar também Foram morar com Jesus Na fazenda do além A lembrança hoje é um sonho Quando eu vejo Santo Antônio Sinto que morri também Meu Deus Show de bola, não foi que bale be? Show de bola, não foi? Salva de palmas para vacanjada Todo mundo que está em casa, está bem? Meu celular, Moisés Vamos lá Mendoza 3 Ela trocou um playboy, filho de patrão Pelo vaqueiro que na cama é campeão Ela deixou de morar numa mansão Pra morar com um vaqueiro numa casinha no sertão Pelo vaqueiro que na cama é campeão Ela deixou de morar numa mansão Pra morar com um vaqueiro numa casinha no sertão Chega pra cá meu parceiro Great Garrião Só tenho meu cavalo, ele tem um carrão Anda todo na beca puxando seu paredão Dá tudo que ela quer mas não pega ela de jeito não Na hora do vamos ver só eu faço direito Dançando forrã com ela Na vaquejada por isso não teve jeito Na pegada do vaqueiro ela ficou apaixonada Ela trocou um playboy, filho de patrão Pelo vaqueiro que na cama é campeão Ela deixou de morar numa mansão Pra morar com um vaqueiro numa casinha no sertão Ela trocou um playboy, filho de patrão Pelo vaqueiro que na cama é campeão Ela deixou de morar numa mansão Pra morar com um vaqueiro numa casinha no sertão Ela trocou um playboy, filho de patrão Pelo vaqueiro que na cama é campeão Ela deixou de morar numa mansão Pra morar com um vaqueiro numa casinha no sertão Menor Sebrez E aí da sucesso Aqui é o meu pinhão em dançar, viu? Corra de caba má Pra ter o vaqueiro mais do Nordeste O negão de Valdemar Balança o meu vaqueiro Da Lagoa das Caraíba Mais ou menos assim, ó Teu cheiro de mato me seduz Eu vou me deixar ferrado Suas asas, suas pernas E o Deus dessa menina E eu fico ferrado Aumenta mais o meu desejo Quando eu te encanto, eu te vejo Vejo a terra flutuar Me aperte meus braços, neném Deixa teu corpo sonhar Se me chamas, eu venho Se não me chamam, mesmo assim Eu vou te amar Eu sou raqueiro ferroado Sou do campo, sou do gato Sou raqueiro ferroado Se me chamam, eu sou do gato Puxa o baqueiro Deu cheiro de mato me seduz Deu corpo me deixa ferroado Suas asas, suas pernas Suas asas, suas pernas Me enjoio dessa menina E eu fico ferrado Aumenta mais o meu desejo Quando eu te encanto, eu te vejo Vejo a terra flutuar Me aperte teu braço, neném Deixa meu corpo sonhar Se me chamas, eu venho Se não me chamam, mesmo assim E eu vou te amar Eu sou raqueiro ferroado Te amar No cerrado sossegado Te amar Sou raqueiro ferroado Te amar No cerrado sossegado Vai vaqueiro Você tá assistindo a cordeira Arrasando foto Queria dica pro saldo do Ceará Alô meu nordeste Você é porró de cabra Mas você é porró de vaqueiro Viu? Alô tá perver Você tá assistindo a cordeira Estrela Mendoza e três Otação Toca a rainha o gás Na pegada do manhã Marecão do chefão Alô galera do gemidão É diferente Vaqueiro não queimou o carro É o nome da canção E essa é a nossa, hein pai? Essa é a nossa Quando tem vaquejada Meus amigos já comentam nos grupos E o WhatsApp e a vaqueira Mas se senta já passa Pro batisteira Vai passando pros cavalos Dessa vez o touro cai Sem queimar o cal danado Quando tem vaquejada Meus amigos já comentam nos grupos E o WhatsApp e a vaqueira Mas se senta já passa Pro batisteira Vai passando pros cavalos Dessa vez o touro cai Esse queimar ou o cal danado O vaqueiro não queima o carro Vaqueiro, o vaqueiro não queima o carro Vaqueiro, o vaqueiro não queima o carro Na saída do cavalo Vai com o pé não tem amigo O vaqueiro não queima o carro Vaqueiro, vaqueiro, não queima o carro Vaqueiro, vaqueiro, não queima o carro Na saída do cavalo, vai com fé, não tem a ver Essa vai pra todos os vaqueiros ruins do meu Brasil Segura, amigo Rosena O ombro, o cavalo, o pé de flor Quando tem vaquejada, meus amigos já comentam nos grupos Eu adiço a pia maquina, mas se senta, já passa Pro bate-steira, vai passando pros cavados Dessa vez o touro dá e sem queimar Quando tem vaquejada, meus amigos Eu adiço a pia maquina, mas se senta, já passa Pro bate-steira, vai passando pros cavados Dessa vez o touro dá e sem queimar o carro Vaqueiro, vaqueiro, não queima o carro Vaqueiro, vaqueiro, não queima o carro Vaqueiro, vaqueiro, não queima o carro Na saída do cavalo, vai com fé, não tem a ver Do vaqueiro, não queima o carro Vaqueiro, vaqueiro, não queima o carro Vaqueiro, vaqueiro, não queima o carro Na saída do cavalo, vai com fé, não tem a ver Meu amigo Leno, meu amigo Carlos O usada, sol da terra É diferente, papai Chama, chama Tem que meter no ranel 10 na pegada No boiote, tem que meter em vaquejada, né pai Vamos que vamos, vaqueiro não queima o carro Diferente Menor C3 Ela é tão linda, cheia de dinheiro Mas foi no braço aqui desse vaqueiro Que ela encontrou a felicidade Eu sei que ama meu jitubrejeiro Mas quer que eu me mude por inteiro Esqueça a vida de vaqueiro e vá fora da cidade Logo eu, que adoro meu cavalo Cresce derrubando o gado Nas plegas de boi na catinga Logo eu, que pego o touro no laço Não me prendo no abraço Mas pelo amor dessa menina Eu posso usar roupa de marca e deixar o meu jitubão Mas na queijada deixo não Posso morar na capital e deixar o meu sertão Mas na queijada deixo não Posso usar roupa de marca e deixar o meu jitubão Mas na queijada deixo não Posso morar na capital e deixar o meu sertão Mas na queijada deixo não Deixa o não, deixa o não Se ela insistir que eu deixo a vida de vaqueiro Vai perder meu coração Deixa o não, deixa o não Se ela insistir que eu deixo a vida de vaqueiro Vai perder meu coração Sejam todos bem-vindos na Lagoa com o Henrique No repertório que vicia meu filho Tão ainda cheia de dinheiro Mas foi no braço aqui desse vaqueiro Que ela encontrou a felicidade Eu sei que ama meu jeito brejeiro Mas quer que eu me fude por inteiro Esqueça a vida de vaqueiro e vá morar na cidade Logo eu, que adoro meu cavalo Cresce derrubando gado Nas fregas de boi na catinga Logo eu, que pego o touro no laço Não me prendo no abraço No maço, pelo amor dessa menina Posso usar roupa de maca e deixar o meu jipão Mas a queijada deixo não Posso morar na capital e deixar o meu sertão Mas a queijada deixo não Posso usar roupa de maca e deixar o meu jipão Mas a queijada deixo não Posso morar na capital e deixar o meu sertão Mas a queijada deixo não Deixo não, deixo não Se eu não insistir que eu deixo a vida de vaqueiro Vai perder meu coração Deixo não, deixo não Deixo não, deixo não Se eu não insistir que eu deixo a vida de vaqueiro Vai perder meu coração Muito obrigado pelo carinho de todos os fãs Que já estão presentes aqui na Lagoa com o Henrique Você aí na sua casa Eu aqui É o repertório que vicia Vambora, bota mais uma pra nós Menina dos olhos Bonitos, cabelos compridos O que aconteceu Vejo você muito triste O seu jeito humilde De quem se perdeu Lembre bem da nossa história Ficou na memória Me fez relembrar O beijo que você me deu E aquele beijo doce Desapaixonar Lembre que eu estou aqui Se precisar de mim Pode me procurar Vou deixar de ser vaqueiro Um cavalo de ele Só pra te amar Lembre que eu estou aqui Se precisar de mim Pode me procurar Eu vou deixar de ser vaqueiro Um cavalo de ele Só pra te amar Pra salzinho Alô, Rui Da Capitú Meu vaqueiro Menina dos olhos Bonitos, cabelos compridos O que aconteceu Eu vejo você Eu vejo você muito triste O seu jeito humilde De quem se perdeu Lembre bem da nossa história Ficou na memória Me fez relembrar O beijo que você me deu E aquele beijo doce Desapaixonar Lembre que eu estou aqui Se precisar de mim Pode me procurar Eu vou deixar de ser vaqueiro Um cavalo de ele Só pra te amar Lembre que eu estou aqui Se precisar de mim Pode me procurar Eu vou deixar de ser vaqueiro Um cavalo de ele Só pra te amar Se é mais um, tá assim Tô acordeão, viu? Pra machucar o peito Tá vaqueira Ei, dá vontade de não prestar Tá vaqueiro Tô acordei 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti